A raiva, ela me domina pela matilha. Os druidas da foice são uma seita de druidas que defendiam o uso da forma de matilha durante a Guerra do Sátiro, originalmente chamando a si mesmos de druidas da matilha. Eles se transformaram em uma forma poderosa, mas desajeitada, que encarnava a fúria do antigo lobo guardião, Goldrin. Malfurum Tempesfúria proibiu o uso desta forma porque não podia ser controlada. No entanto, os druidas da matilha continuaram a praticar a forma em segredo, mas acabaram perdendo o instinto feroz da forma, que os levou sob a liderança de Halar Feng Fari, que lhes prometeu uma maneira de domar a forma de matilha. Para fazer isso, eles voluntariamente se submeteram às energias da foice de Eluna, um artefato místico criado a partir de uma presa de Goldrin e o cajado de Eluna. Em vez de diminuir a fúria dos druidas, no entanto, a arma transformou Halar e seus seguidores em Worgens, humanoides bestiais escravizados por seus próprios instintos primitivos. Alguns dos druidas da foice viajaram como um bando ao sul em Esmeralda, até que encontraram o caminho para Valxará, e seguiram caminhos separados. Um arque druida empunhando a foice de Eluna é capaz de devolver esses selvagens Worgens às suas formas originais de elfos noturnos. Druida da foice é um lacaio comum de druida que custa 3 de mana status 2 barra 2 com um texto. Escolha 1. Transforme num lacaio 4 barra 2 com rapidez, ou num 2 barra 4 com provocar. A referência centralmente tem a ver pelo fato dos druidas da foice dominarem a forma bestial, conseguindo ser uma fera ofensiva ou defensiva. Sua influência no meta, apesar da sua flexibilidade de ataque e defesa, foi uma carta praticamente inexistente no meta. Somente aquelas tentativas básicas de fazê-la funcionar nas primeiras semanas de lançamento. Porém não houve decks que justificasse sua entrada. Então o druida da foice só está no aguardo de um deck que se encaixe antes da sua rotação. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto